Eu sou um pescador de chiquito, de seis anos, e eu vou levar a Milamá. Uma pesca com ele, uma pesca com o Reda. Depois, o que eu me estou fazendo é um trabalho de pescamento com o turista, o charter. Eu vou na cidade de um grande Parú, porque eu vou dizer que é um dia mais grande com o velho porto com o Arací. Eu tenho que manter esse nosso carisma, e tratar de turistas de bom. Eu reconheci para esse aí. Eu vou sair, eu vou levar para o trabalho, e eu vou levar para o trabalho. E o turista, e o Rubiano também. Eu vou levar a turismo para ter mais antiga, o que é de nós. É a cultura, é a beach, também. Mas, se eu for a nossa cultura, eu vou levar para trás. Estou orgulhoso de estar o Rubiano? A parte de estudar, sempre me toca esse baile. Para mim, sempre um Arubiano tem gente calorosa, que sempre te aportar na qualquer atividade, qualquer momento, sempre que ela me ajuda. E isso é para mim, nós Arubianos. Nós bailamos folclóricos, nós música folclóricos. Isso é para mim, é base, que nós temos o que é da cultivar. Mas, se eu for a nossa cultura, nós estamos também, porque sim, é onde tem que dirigir. Estar novo levantado, é uma vida orgulhosa e me dá um Arubiano. Vamos, 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 vamos. Uau, é uma oportunidade de querer estar com, incrível. Para mim, pensar, na hora que eu comecei e na hora que eu estou aqui, eu coloquei a passagem de tempo cortico. Eu tenho que pensar que eu estou orgulhosa de mim mesmo, eu estou muito contento de ter mais suporte, de uma companhia assim, assim, tremendo. E eu me desenvolvi com o DigiSight Out, uma grande parte de hoje. Eu quero que não me ajude, eu sonho de competir, de jogar na Olimpícola, eu espero que seja possível. Eu estou ajudando-me com o tempo, libero, para mim, por trem, e também, eu estou ajudando-me financially. Eu me importo uma parte de algo assim, grande, uma parte de um chiquito, mas eu estou com talento. Eu espero que tenha a possibilidade de passar com a cara de Aruba. O meu mensagem é simples. Eu estou orgulhosa de estar Urubiano. Mas que eu vou estar bando na Aruba, caro é nos himnos e bandera com o orgulho. Eu estou orgulhosa de estar Urubiano. Eu estou orgulhosa de estar Urubiano. Está extraordinário. DigiSight. garotando. Não vou estar em cima para nós. Eu estou orgulhosa de estar Urubiano.